Vem aí, X9 Paulistana, a passarela de vocês, arrepia, rapaziada. Alô, beco do samba, alô, parada inglesa, maravilha. Alô, você, grita bem alto pra quem você ama. Eu sou o quê? Eu sou a X9 Paulistana! É a terraça portuguesa, com certeza, ora, pois, quem vem aí? É a X9, com certeza, valente guerreira, do sul brasileira. Canta que eu quero ver! É a terraça portuguesa, ora, pois, quem vem aí? É a X9, com certeza, valente guerreira, do sul brasileira. Canta eraça portuguesa, ora, pois, quem vem aí? E vai, não diz que veio! Veio de além, maior, e que entrou em nossa terra. Paraíso de belezas naturais. Na vida delícia, de tantas riquezas, que o índio ele encontrou. E difundiu novas campuras, na visigenação. Então, contigo, salve a pátria, mãe gentil. Poetas, poetas, escritores, trovadores, eternizaram. Vem pra cá, vem pra cá, cantar, 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 vem no balancê da nossa musicalidade. No futebol, a mesma paixão, num só coração. Vem, 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 vem! Vem pra cá, cantar, cantar, vem no balancê da nossa musicalidade. Vem, 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 Pra nossa escola, samba feliz Um centenário de história Heranças fechadas em nosso país Hoje o papo festa com a minha bateria Meus 35 anos de alegria Ora você vem aí S9 com certeza Valente guerreira, moço brasileira Canta a herança portuguesa Ora você vem aí S9 com certeza Valente guerreira, moço brasileira Canta a herança portuguesa Veio de além mar E amou em nossa terra Paraíso de beleza na praia E o ingênio encontrou E o ingênio encontrou E difundiu novas culturas A miscigenação e solte Salve a pátria, mãe gentil Poetas Poetas Escritores do amor Com a harmonia Perfecizaram Com o rio que funciona Que jamais se viu A língua amável é com o nosso Brasil Vambora, vambora, vambora Vem pra cá, cantar samba Vem no balance da nossa musicalidade O futebol A mesma paixão Num só coração Vem, 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 vem Vem pra cá, cantar samba Vem no balance da nossa musicalidade O futebol A mesma paixão Departamento Um só coração O futebol O futebol O futebol Muito ent реально E confundiu no coração Ave Maria Nossa senhora Ave Maria Ave Maria Transemoção O bateria Transformaria Nas camotas Alô Mestre Albu A proteção pra nossa escola Samba, feliz, como um cenário de história Heranças fechadas em nosso país Hoje nossa festa foi uma minha bateria E a minha força mandou muita alegria Ora, hoje, meu grande S9, com certeza, valente guerreira Tudo brasileira Heranças fechadas em nosso país Ora, hoje, quem vem aí É a S9, com certeza Parabéns pra você Nessa data querida S9